Feita de qual animal? Não, tem que explicar qual animal. Tô louco! Eu acho que os animais foram dar... Me perdoa quem é vegano! Mas é muito daquilo que a gente tá disposto a fazer, né? Infelizmente, igual o Gabriel tava falando, todos nós, como sociedade, nós não estamos dispostos. Mas o que você acha que tem mais valor? A vida é de um animal ou o teu prazer? A carne de picanha. Aí o pessoal entendeu isso como uma enganação, né? Uma jogada de marketing ali, né? E aí o negócio foi processado e aí tiraram isso do cardápio. O que vocês acham disso? Justo. Justo? Ou o Mac deveria substituir por uma carne de picanha. Tem sentido. Mas já pararam pra pensar das outras carnes também? Então, eu tava pensando nisso. Porque não é carne, né? De verdade. Não? Assim como nos refrigerantes. Não é. Artesanal. É... Nunca eu vou te explicar o... A carne que é... Não é hambúrguer, né? De verdade. Não é carne de boi ali. É esterilis... É... Fala. Esqueci o nome agora, a palavra. Não é... Aquilo ali mesmo, sabe? Tirado mesmo do animal. Tem outro processo químico. Sintético. É sintético. Não é nada... Tem uma carne de laboratório. Sim. Faz mal, cara. Faz mal. Medicina fala isso. É... O pessoal da área da saúde fala se se alimentar com isso faz mal porque não é natural. Segundo refrigerante. Ele não é refri, né? Como que é o nome? Isso é só groselha, né? Isso. Então você acha que todas as carnes aqui do McDonald's nenhuma vem de abate animal? Não posso te dar certeza. Mas eu acredito que grande parte sim. E a carne que vem de abate animal? O que que você acha sobre ela? Assim, já parou pra pensar da origem dessa carne? Na verdade, não. Não parei pra pensar, não. Vocês acham que tem alguma... Envolve alguma crueldade com esses animais? Ah, com certeza, né? Batedoura é complicado. Imagina você sustentar um animal ali durante muito tempo pra no final matar ele de forma cruel, né? Total. Vocês já consideraram veganismo? Não. Não. Por quê? Ah, galera, eu acho que os animais foram dar... Me perdoem quem é vegano. De verdade. Sinceramente. Porque do jeito que dá pra sobreviver com carne, dá pra sobreviver sempre. Porque as pessoas que são veganas, elas se alimentam de coisas que tem o mesmo nutriente da carne, enfim. Meu conceito. Foi feito ali pra gente, né? Você acha que o propósito dos animais é... Não só isso. Não, não. Não generalizando, mas... Também. Também. Porque a gente criou eles pra isso, então... Ah, Deus deu, né? Plante, né? Cuide. Se você pudesse escolher entre salvar o ser humano, salvar um animal e salvar os dois, qual que você escolheria? Os dois. É vida. Não tem distinção. Total. Mas você acha que quando a gente come os animais a gente não fere isso? Boa pergunta. Gostei dela. Acho que não. Não? Acho que não. Por que você acha que a gente come assim? Se você disse que a gente consegue obter nutriente de planta, por que outro motivo a gente continuaria comendo esses animais? A carne, ela tem... A carne humana, ela até tem nutriente, porém ela faz muito mal. É muito prejudicial. E a carne humana também não ia ser muito legal de comer, né? Não. Não. Ou carne de cachorro, por exemplo. Comeria carne de cachorro? Não. Cachorro não. Por que não? Cara, você é afeto ali, né? Tipo... É diferente. Tudo bem que tem gente criador, tem gente que tem fazenda, pega afeto pela vaca, pelo boi, pelas galinhas, mas... Mesmo assim abate. Mesmo assim abate. Mesmo assim abate. Você não poderia agir de modo diferente? Cara, eu acho que se uma pessoa só, se eu pôr contra, não muda. Muito disso. Não muda. Você acha que você não... Uma pessoa só? Você... Mas você vota? Pra presidente você vota? Você acha que seu voto muda? Não, não muda nada. Não muda nada. Então por que você vota? Cara, porque é meu direito de cidadão. Eu sou burro, porque eu voto sabendo que não vai funcionar, mas... É um direito que com muito custo a gente conseguiu, então... Exatamente, com muito custo, porque alguém, por exemplo, assim, as mulheres um dia não votaram, né? Exatamente. Então teve mulheres, teve indivíduos que foram lá e lutaram. Isso, exatamente. E isso no negro é a mesma coisa. Se a gente tivesse no contexto que a escravidão ainda fosse legalizada, você falaria assim, tipo, ah, a gente tá num contexto em que os negros são escravos... Não, eu ia ser totalmente... Eu ia ser opor ali. Meu, não tem distinção de gênero, de pele. Meu, uma sociedade que luta pra ter o direito, eles... É difícil, hoje em dia ainda tem racismo, infelizmente. Mas eles tão tendo uma parte na sociedade e assim mesmo eles são, né? Tipo, outras pessoas que têm o direito da igualdade e se isolam. Eles não querem se isolar, eles querem ter o direito pra conviver ali junto. Então eu ia ser... E os animais merecem esse direito? De liberdade de vida? O que que você acha? Com certeza. Com certeza. Passarinho, principalmente. A maneira como a gente consome hoje, a gente dá isso a eles? Não. Não dá. Eles não tem o direito de escolha. E por que que... O animal tem direito de arbítrio? Com certeza. Não tem consciência. Não tem consciência? Não. Animal não tem consciência. Não tem consciência? Não, eles têm inteligência, consciência não. Mas a pergunta não é talvez se eles sabem se comunicar ou se sabem falar, mas se eles conseguem sofrer. Eles são capazes de sofrer os animais? Sim, com certeza. Tanto fisicamente como emocionalmente. Exatamente. Exato. Tem uma consciência. Eles sofrem um estresse, né? Eles são seres sencientos no final das contas. Eles são capazes de sentir emoções subjetivas, né? Eles conseguem sentir prazer, alegria e dor e sofrimento também, né? Aí a gente vê aí, a gente tem leis pra proteger cachorros, gatos e tal, mas pra proteger porcos e vacas e galinhas a gente não tem. É. Infelizmente o lucro da sociedade alimentícia é isso daqui. E eles têm a gente. A gente tem alternativa? Até tem, cara. Até tem, mas o ser humano não quer saber de alternativa não. Mas você? Você quer? Alternativa? Cara, eu gosto, mas eu também gosto disso aqui. Mas o que você acha que tem mais valor? A vida de um animal ou o teu prazer? A vida de um animal, com certeza. Com certeza. E você? Também. Mas aí é muito daquilo que a gente tá disposto a fazer, né? Uhum. Infelizmente, tô igual o Gabriel tá falando, todos nós como sociedade, nós não estamos dispostos. Ah, eu sinto assim, tem bastante gente, né? O movimento vai crescendo, vai tomando força, né? E aí você vai vendo algumas pessoas que, por exemplo, aqui no McDonald's não tem nenhuma opção vegetariana vegana. Mas se a gente vai num Burger King, no Subway, a gente já tem. Exatamente. Então é oferta e demanda, a lógica é essa. Se a gente, como demanda, começar a mudar a lógica da oferta ali, a gente vai começar a ter alternativas que sejam, por exemplo, mais éticas, que não vão ferir animais, ou seja, por exemplo, mais sustentável, né? Como a gente já vê várias multinacionais, várias empresas começando a fazer uma coisa de uma forma mais sustentável, né? Então acho que às vezes a gente devia ter, a gente pode ter essa responsabilidade no que a gente consome, porque o que a gente faz quando a gente consome é o nosso voto. Imagina o dinheiro como um voto. Você tá votando pra uma coisa e fala assim, ó, isso daqui eu concordo e o que você não compra, isso daqui eu não concordo. Em partes eu concordo. Então se o McDonald's ele tivesse uma opção vegana, seria algo positivo? Sim. Eu acredito que seria um avanço. Será? É, assim... De qualquer forma, nós estamos falando agora de depositar nosso dinheiro, né? Uhum, nosso voto. Numa indústria que tá ferindo os animais. Uhum. O McDonald's, eu tô investindo meu dinheiro no McDonald's. Uhum. Ele não vai deixar de ser o McDonald's se ele colocar uma comida vegana. Não, total. Eu, a gente não tá utilizando o público vegano pra poder investir numa indústria que da mesma forma está matando os animais. Porque ele vendendo vegano ou não, de qualquer forma a indústria do McDonald's vai crescendo com o dinheiro. Isso aqui é uma vegana popular. Isso daqui é exatamente o pensamento do vegano popular, que a gente chama, né? Que ele só concorda com empresas totalmente veganas. Eu já sou de uma corrente que eu penso no veganismo como uma forma de... mais de produto do que de empresa, mas pensando numa estratégia que seja possível e praticável. O empresário, assim, vamos dizer, o gerente ali do McDonald's, eles têm todo um registro e dados do que entra e o que sai. Então, imagina você como empresário. Imagina que você é dono de um lugar que vende carne. Se, de repente, começa a vir demanda de pessoal começar a comprar só as carnes de soja, só carne de soja, só de carne, uma hora o que você ia fazer? Porra. Investir mais? É. A minha carne aqui, o que eu tô gastando na produção dessa carne, não tá me dando um retorno. Então, é exatamente isso. Essa é a lógica do capitalismo, da lógica de oferta e demanda, né? Se eu venho aqui, se as pessoas começarem a comprar pratos vegetarianos aqui, vai começar a ter uma transição. Não sei se esse cara sabendo, mas recentemente, no Reino Unido, abriu a primeira franquia de Burger King 100% vegetal. É um conjunto igual a esse aqui, é um lugar igualzinho a esse aqui, com só opção vegana. E isso nunca seria possível se não tivesse veganos e vegetarianos pra lá. Aos poucos, o pessoal que é contra assim, entre aspas e muitas aspas, vai tomando uma proporção grande. Você é vegano? Sou. Você já foi num açougue? Dentro de um açougue? Já, já. Você tem noção de como que é lá, né? Dentro. Sabe que é o Mac, você tem um dia de ir lá e pedir pra ver a cozinha, né? Você já fez isso? No Mac, não. É igual. É igual. Eu fiz um trabalho num açougue uma vez, eu sou apaixonado por carne por churrasco. Cara, quando eu vi aquele açougue, eu fiquei um bom tempo sem comer. Por quê, cara? É nojento, cara. É nojento. A carne, quando ela vende pra você, eles vendem não só a carne, eles vendem o visual, né? Os olhos. Quando você vê ali dentro dos bastidores, cara, é de verdade. Eu acho, o que eu fico sinceramente revoltado é por essa questão de a gente acabar sendo vítima, sabe? Porque quando, eu fui hoje mais cedo ali conversar com o atendente, e aí eu falei sobre o Mac picanha, né? E aí ele falou que era, na verdade não era feito de picanha, que era feito de carne normal. Aí eu falei, que carne normal é essa? Aí ele falou assim, ah, carne normal, mas essa carne é feita de qual animal? Ele não soube me responder. E a maioria das pessoas, tantas pessoas que trabalham, quantas pessoas que consomem, elas não sabem nem o que elas estão consumindo. É salsicha, é linguiça, é tudo o resto. O que é feito, né? É resto. Sabe o que é feito com os nuggets chiquinitos de frango? É resto, é... Mói ali os ossos, tudo que sobra do... Inclusive os pintinhos estão jogados nos primeiros minutos de vida numa máquina trituradora lá e o resto é feito pra nuggets, é usado pra nuggets. Mas já viram, por exemplo, sabe como que porcos são, na prática padrão, como eles são abatidos? Sim, palavra na cabeça. Eu já vi cara morrendo na hora que foi matar. E é agoniante, porque antes de morrer eles saem gritando. E isso é considerado o abate humanitário. Assim como o aborto que tá sendo legalizado. Tem coisas que são absurdas, não tem como concordar, mas pela grande parte, vamos concordar. Você sabia que tem aborto também na indústria do leite? Leite? É. As vacas, pra elas darem leite, elas precisam estar grávidas pra dar o bezerrinho. É assim que elas produzem leite. Só que o leite é usado pra... Se ele nascer, ela vai ter que amamentar ele e não vai poder produzir, entendi. Isso, então a gente precisa tirar o bebê dela. É. Então quando a gente tira o bebê dela, a gente faz assim, faz uma separação. Quando é fêmea, ela segue a mesma coisa da mãe. Ela é engravidada forçadamente e vai passar por toda aquela exploração por 4 anos da vida dela até ela ser finalmente abatida. Quando é macho, eles são mortos, são descartados. Alguns são descartados, outros são usados pra carne de vitela. Então é um aborto também que sofre, né? Muitas vezes eles são mortos até dentro da barriga da mãe, ainda. Porque ela já tá lá aos 4 anos, tá nas últimas gravidez, já não tá produzindo muito leite. Aí eles vão lá e abatem ela, ela tá grávida, eles retiram e matam também. É. Eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso, assim, se informar sobre esse assunto. E na medida do possível, do que a gente se sente confortável, começar a mudar os nossos hábitos, sabe? Tudo é hábito, né? É, então acho que até reduzir, vocês considerariam reduzir o consumo de carne? Sim, eu vou te dar um exemplo. Ela não come bacon, eu já amo bacon. Mas por ela não comer bacon, às vezes eu evito, então é algo que você vai se acostumando. É costume. Já tá poupando a vida nos porcos aí, ó, que não tá morrendo apaulada. E carne natural, totalmente orgânica, vamos dizer assim, é saudável? Sim. Saudável? Sim. Tem um monte de vitamina. É. Mas também tem outras coisinhas junto, colesterol, gordura saturada, gordura trans. Você já viu falar de alguns estudos aí que apontam que a carne tem ligação direta com doenças cardiovasculares, com derrame, com diabetes tipo 2. Mas assim, hoje, do jeito como é produzido, é completamente nada saudável. Além dos antibióticos que eles colocam, agora falando, por exemplo, de peixe. Peixe, você não encontra eles sem microplástico dentro deles, sem uma quantidade de mercúrio absurda. Então, é um negócio que, no ponto de vista de saúde e até não só individual, mas saúde pública. Você já pararam pra pensar de onde vem as pandemias? Laboratório. Laboratório? A pandemia vem do laboratório. Eu chamo de celeiro. Celeiro? É. Bom. Você cria uma condição muito propícia pra criação de novas doenças infectocontagiosas, zoonoses e tudo mais. Então, se a gente olhar o histórico de pandemia, né, gripe suína, gripe aviária, da vaca louca. O primo ali, né? Agora o covid. Tudo vem desse salta dos animais pra gente, né? Então, esse modo de criação, assim, tem até uns estudos assim que apontam, assim, se você quer criar uma nova pandemia, é só continuar com o sistema. Continuar com o sistema aí que a chance é grande. A gente tá mexendo com... Cara, você tava fazendo química com coisa natural. Não vai dar bom. Tá. Aí eles usam antibióticos pra tentar combater algumas infecções que esses animais sofrem, né, no modo como eles são confinados. E aí essa utilização de antibiótico que vai causando é a mutação de bactérias. Então, a gente tá correndo muito risco de criar uma superbactéria. E a gente não vai ter mais antibióticos pra combater elas. E aí qualquer doençazinha aí de bactéria vai nos acometer gravemente. É igual o nosso assunto inicial, né? Tudo gira em torno do capitalismo. Total. Existem várias doenças que hoje a gente já teria cura. Mas os remédios, eles giram uma indústria, assim, que... Eu digo até mais, além da cura, a maneira como a gente pode evitar essas doenças. E a indústria farmacêutica foi o primeiro motivo do porquê eu me tornei primeiramente vegetariano, foi por conta da indústria farmacêutica, o lobby que existe por trás. Que eles sabem como evitar muitas das doenças, mas eles não querem que a gente evite, eles querem tratar. É como pagar pela saúde. É absurdo você pagar pela saúde. E tem remédio que é placebo, né? Então, vamos lá, assim, só pra resumir a parada. No aspecto do ponto de vista de saúde, vocês acham que é perfeitamente saudável uma dieta à base de plantas? Uma dieta à base de plantas? Uma dieta à base de plantas, sim. Sim. No aspecto ambiental. Daniel mesmo, né? Quem? Vocês têm um amigo? Não, o Daniel, o personagem da Bíblia aí, um cara muito top, fez um jejum lá. O pessoal se empanturrou de carne, de tudo o que podia, e eles fizeram um jejum só comendo coisas da terra. Verdura... O cara, ele abateu duas, três vezes a força dos caras que estavam comendo carne. Olha, não sabia dessa história. Que legal, que legal. Nossa, depois eu vou pesquisar isso daí. É da Bíblia? A Bíblia tem muita coisa, cara. Eu gosto muito da Bíblia. Eu não li ela toda, mas eu já li bastante partes, assim. Eu tenho dois tios que são pastores, eu gosto muito, assim. Eu já estudei uma parte legal, assim, da Bíblia. Eu só hoje não sigo nenhuma religião, não pratico, mas eu gosto muito do evangelho, né? É... Outra coisa, sobre o aspecto ambiental. Vocês consideram que uma dieta, a base de plantas também, ela é mais sustentável? A base de plantas, sim. Sim, porque isso acaba gerando uma preservação maior, né? Porque, assim, no caso, vamos colocar a indústria. Se ela sabe que a gente tá construindo muito mais produtos naturais, ela vai preservar aquela área pra poder até mesmo fomentar esse capitalismo que nós temos. Se é algo que não gera tanto impacto, não faz tanto sentido preservar. É, por exemplo, pra pecuária, a gente precisa de uma utilização de terra agrícola enorme, né? O desmatamento. 90% do desmatamento da Amazônia é por conta da pecuária, né? Então, a gente tem vários outros problemas aí de degradação ambiental. É culpa, né? É a emissão de gases de efeito estufa, é erosão, desertificação, a criação de zonas mortas oceânicas. É... A questão ambiental é impindável, assim, né? E aí, o que é legal é que, tipo assim, só de você adotar uma dieta à base de plantas, ou pelo menos reduzir, você já tá contribuindo fortemente contra a principal causa dos problemas ambientais. Que, por exemplo, em questão de emissão de gases de efeito estufa, se você pegar a segunda e a terceira maior causa, que é a indústria automobilística e a indústria aérea, não dá o que a pecuária emite de gases de efeito estufa, que é a primeira causa. Então, às vezes o pessoal fica pra falar assim, ah, diminuir a quantidade de, né, de vezes que você anda de carro, todas essas coisas assim. E, cara, isso no final das contas é muito mais proveitoso você não consumir esses lugares que, né, em carne e derivados e tal. E finalizando, fechando, a parte mais ética, assim, o que vocês consideram? Vocês acham que uma base, uma dieta à base de plantas é um modo mais ético de viver? Em partes. Em partes eu acredito que sim. Porque tudo tá no... Tudo tá tralado à moral, né? Aquilo que a gente acha que é moral. É que não adianta também, beleza, eu vou deixar de comer carne pra ter uma empatia pelos animais e não ter empatia pelo ser humano. Por exemplo, já ouviu falar o termo especismo? Como? Especismo? Não, especismo não. Especismo é a discriminação baseada na espécie. Então a gente vê essas espécies diferentes e a gente subjulga elas e considera elas inferiores e tudo mais e sente no direito de, né, fazer o que a gente bem quiser com elas. Então tem a teoria de que o especismo é, na verdade, a raiz de toda forma de discriminação. Se a gente fosse ensinar desde criança a respeitar e amar um ser independente se ele tem pata, pena, asa, imagina esse ser criando assim se ele iria discriminar alguém por conta de classe, de cor, de gênero? Pior que às vezes dentro de casa você tem o maior ensinamento, né, você tem o maior, ó filho, assim, 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 maior educação. Infelizmente a gente foi feito pra viver aqui, ó, e nem todo mundo é igual. Aí não adianta você ter o maior, a maior educação dentro da sua casa e a gente é muito influenciado pelos outros, aí você vem aqui com os amigos, você bate o maior papo legal e fala, pô, gostei daqui. Aí você não gostou da carne, você não gostou da comida, você gostou da companhia, isso aqui vira um vício, entendeu? Isso tudo, irmão. Mas do ponto de vista ético, eu acho que dá pra gente ser mais íntegro, saca? Tipo, eu não cometo nenhum ato de racismo, nenhum ato de machismo, eu não perpetuo esse tipo de coisa. Quando a gente descobre uma coisa ou outra ali por conta da estrutura que existe, a gente vai lá e corrige e tal. Então eu adotei a mesma coisa pra minha relação com os animais. Eu sou contra a exploração animal, sou contra a crueldade animal. Então não faz sentido no meu modo de consumo eu praticar isso com eles. Bem interessante, cara. É flexível. Pensava bastante nisso também. Massa, massa. Última pergunta pra fechar, o que você sente que falta hoje pra vocês reduzirem, de repente, o consumo de carne? Uma brincadeira, tirar a salada do pão. Põe salada no pão, velho. Meu amor. Tirar salada no pão. Gigi, meu Deus. Amém. Mano, coloca hambúrguer, só tá bom. Cara, é esse negócio de costume, né? Ser empático também. A gente bota um pouco de empatia da nossa parte e não contribuir com o capitalismo, né? É difícil. Maravilhoso. E você? Pra você ter alguma coisa assim que você sente que faz falta pra você conseguir reduzir? Eu acho que é isso mesmo. Acho que é... Tirar a salada do pão. Um pouco mais de... Não. Eu gosto de salada no pão. Eu acho que é mais essa questão de dar um passo inicial mesmo. De consciência e hábito. E mais conversas como essa. Massa. O que falta pras pessoas é... O confronto. Sim. Pra elas, caramba, verdade. Às vezes ninguém sabia, né? Nossa, verdade. E tal. É por isso que eu falo do negócio da vítima, né? Eu também, tipo, não sabia de várias dessas informações que hoje eu sei e tento trazer pras pessoas. E uma vez que eu fui confrontado com elas, eu comecei a refletir. E foi um processo de transição, assim, é um processo mesmo, né? Eu não virei vegano da noite pro dia, sabe? É. E eu também digo isso, assim, nem todo vegano precisa ser ativista, sabe? Não precisa vir aqui e conversar com as pessoas e tal. Só de você, na sua própria atitude, praticar isso pra ti, assim, já é, sabe, uma atitude louvável. Exatamente. Então eu vou deixar, já que falta um primeiro passo pra vocês, vocês falaram, eu vou deixar tanto o meu cartão com vocês, do meu trabalho, pra vocês conhecerem mais, e também apresento pra vocês um projeto que chama Veganeiro. O Veganeiro é basicamente um desafio em que você tenta por um mês ser vegano. E aí você se inscreve lá, joga seu e-mail, e aí todo dia eles vão te mandar receitas, conteúdo, várias coisas pra vocês se informarem mais, assim. E eles têm receita legal, assim mesmo, passo a passo, pra todos os dias, de café da manhã, almoço, janta. E é uma coisa que ele é veganeiro porque ele se instaurou no mês de janeiro. Mas você pode fazer isso na data que você quiser. Se você quiser esperar janeiro, tudo bem, assim, se prepare e tal. Vai lá e janeiro. Vai diminuindo o pé. Isso, exato. Vai sentindo, assim, faz o segunda sem carne, vê como se sente na segunda, e vai, porra, segunda-feira eu não comi nada de derivados. Eu fiz jejum sem carne, cara, quem tá acostumado é... Você se sente fraco pra caramba. Sente uma fraqueza da bexiga. Mas é isso, né, que nem você falou do efeito placebo, isso é uma coisa muito psicológica, né. Muita gente sente que a força ali, o nutriente, as vitaminas estão na carne, quando na verdade não, na verdade... Dá pra substituir. É, e a gente gasta muita energia de digestão pra digerir carne, porque a gente não foi biologicamente preparado pra isso. Nossa, é verdade. Você falou a verdade. É. Então, na verdade, hoje eu corro maratona e tal como vegano, tá ligado? E... Tô super bem de saúde e faço exercício de alta intensidade e muito de boa, tá ligado? É, legal. Eu quero esse seu cartão e vou fazer esse teste aí. Valeu, Gabriel. Obrigado, de verdade. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado aí. Vou te perguntar, você tem aquele McPicanha ainda? Ou já era? Saiu McPicanha? De todos. Outra. Do que que era feito? Oi? Do que que era feito? Qual parte do que era feito? A carne? A parte? Então, na verdade ele era uma carne normal mesmo. Só que... Uma carne o quê? Ele era carne normal, tipo, se fosse carne de 4 para 1. Carne de 4 para 1. Mas o que que é essa carne? Carne normal só. Não sei explicar de que carne ela é significadamente. Feita de qual animal? Não sei explicar de qual animal. Tô louco. Mas me diz aí, não tem nada de... Sem carne? Tem alguma coisa sem... Porque eu não sei... É só de frango? Não, não. Sem carne. Frango também é... Falar de vegetariano? Isso. Não. Não trabalha, não. Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Que doideira. Não tem nada sem origem animal? Não tem... Nada, nada. Até tem se você pedir... Você pedir um lanche normal que vem a outra salada e a gente tira a carne. Aí tira a carne e fica só o... Só o lanche, o molho e a salada. E o molho imagina que também vai leite... Leite de vaca também. Sim. Que doideira. Que doideira. Faz tempo que eu não venho no Mac assim, eu achei que já tinha a opção... Não. Na verdade tinha o lanche vegetariano, mas esse dia não. Não tem mais? Não. Faz tempo. Por que você acha que não tem mais? Não sei se... Baixa demanda, será? É. É, pode ser que sempre que eu não vim jogando. Olha só. Se mais gente viesse, de repente... Seria bom. Vamos lá, bota o ferro. Tá, não, beleza. Eu achei que tinha. Porque eu vi o Burger King tendo, o Subway tinha e eu jurava que o McDonald's tinha também. Não, McDonald's não mais. Tá bom. Obrigado, irmão. Valeu demais. Tchau, tchau, tchau.